Sem saber o que lhe aguardava Jack foi se aventurando inocente Mas nem tanto Por mais que ele fosse avisado A sensação dos perigos e as novas emoções Lhe cercaram Por pouco ele se vendeu E a sua primogênitura ele trocou Por um momento se sujou E o mal que ele temia veio sobre si E ele se deu mal O Jack se deu mal E ele se deu mal O Jack se deu mal Sem saber o que lhe aguardava Jack foi se aventurando inocente Mas nem tanto Por mais que ele fosse avisado A sensação dos perigos e as novas emoções Lhe cercaram Por pouco ele se vendeu E a sua primogênitura ele trocou Por um momento se sujou E o mal que ele temia veio sobre si E ele se deu mal O Jack se deu mal E ele se deu mal O Jack se deu mal Mas Jack se arrependeu E uma nova chance Ele experimentou Provando do perdão de Deus Daqui pra frente O Jack vai brilhar E ele 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 vai brilhar Tchau, tchau.